Fala Fiotes! Finalmente ele chegou! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu vou mostrar pra vocês aí definitivamente o traje celestial, meu. Esse que vocês já viram por aqui, né, no anúncio que desenvolvedores fizeram contando, né, sobre os conteúdos do mês, tal, depois a gente colocou ele aqui de novo em outro vídeo que falávamos aí sobre os vazamentos, tal, onde vimos várias fotos desse traje que apareceu junto com outro traje que, com certeza, vai sair o ano que vem e vamos trazer aqui também. Aliás, quem não viu, dá uma espiada no card aqui, tá? Mas antes, já deixa aqui o seu like espectral pra dar aquela força no canal e se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o conteúdo, dá uma espiada, veja os vídeos, se você gostar, junte-se a nós! É um prazer receber você aqui, se inscreva! Galera, antes de eu começar, eu gostaria de agradecer o maninho aí que contribuiu hoje com o canal, né, porque eu não tinha como trazer esse conteúdo pra vocês, mas ele foi lá, fez uma contribuição no canal e a gente tá conseguindo agora poder trazer pra vocês. Então, obrigado, velho, obrigado mesmo! Eu falo, pessoal, quando vocês contribuem com algum valor pro canal, meu, não é pro Lil tomar cerveja, não, não é! É pra usar em prol do próprio projeto, firmeza? Pra melhoria dos equipamentos, trazer conteúdo novo, enfim, obrigado! Bom, logo que você acesse o jogo, né, o pacote celestial completo vai aparecer aí na tela de propaganda, meu! Acesse a loja e ali teremos o pacote celestial e o pacote celestial naval também, né? Um por mil hélicos e outro por quinhentos. Vamos dar uma espiadinha aqui no navio, né? Mas olha só, ele tá bem legal, mas eu, particularmente, eu não vou pegar, não! A minha tara hoje tá no traje, meu, tá no traje! Bom, depois que você efetua a compra, né, como sempre, vocês estão ligados que tem que acessar lá o inventário na guia aquisições e resgatar cada peça. Ao abrir o jogo, todas elas vão aparecer aí na sua tela comprovando, né, que estarão disponíveis pra ti no inventário principal. Bora vestir? Galera, olha só isso, meu! Caramba! Velho, esse traje tá lindo demais, cara! Tá lindo demais! É muito sombrio, né, e de dia já dá pra gente ter uma ideia disso. Mas a noite fica bem melhor, galera! Puta merda! Que loucura, cara! Vocês estão vendo isso? Meu, o traje é fosforescente, meu! Cacetada! Ele, confesso pra vocês, que ele me fez querer jogar o jogo inteirinho de noite! Eu nem sei se tem essa função no jogo, né, eu acho que não. Mas, tipo, já que a gente catou a adaga do Prince of Persia na última DLC, né, vai que... Né? Mas e aí, Calil? Vale o investimento, meu? Bom, galera, só pela skin, mano, só pela beleza do bagulho, vale demais, meu! É lindo pra danar! Mas sim, vamos dar uma olhada nos atributos, sim! Bora lá! Começamos pelas pernas celestiais, que dá 17% de dano de assassino, 24% de velocidade de movimento agachado, e o conjunto todo, você ganha 50% de um bloco de adrenalina com habilidade de assassino. Putz, mano, então, isso aqui, pra mim, é muito bom! Quem tá atrás de um set de assassino, cara, de assassinato, né, vai se dar bem dessa vez. Na sequência, temos a cintura celestial, também 17% de dano de assassino, 6% de chance de ataque crítico, ok? Torço celestial, 17% de dano de assassino, 30% de adrenalina em eliminação por assassinato, baça! Braços celestiais, 17% de assassino, e também 25% de adrenalina por ataque crítico. Por fim, temos aí a coroa celestial, também 17% de assassino, 18% de dano com adagas. Qual a minha opinião? Vale sim, galera! Os atributos valem também! Tipo, mano, quem tá atrás, que não falei, de uma build de assassinato, cara, o sete, pelo menos, você já achou, tá? Eu digo isso, galera, porque eu não tinha nada de assassinato, zero, entendeu? Eu era muito fraco, nem mesmo, né, as habilidades que são necessárias, né, eu tinha. Eu tava testando uma build de caçador, cara, e o pouquinho que eu tinha ali de assassinato, eu nem sei porque que era, tá ligado? Mas foi só colocar o traje, mano, olha só o meu dano pra onde foi. Ainda com as habilidades, os pontos de maestria, tudo estando lá focados no caçador. Meu, foi muito alto. E claro que você, se você manja, gosta dos paranauê, ficar mexendo ali nos pontos de maestria, melhorar armas, equipamentos e tal, blá, 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 e as habilidades também, claro. Cara, olha só pra onde vai. Meu, eu sei que vai aparecer muito nego falando, Nossa, mas a build que eu tenho é muito mais legal que essa, ela dá muito mais dano, e plica, e plica. Ok, pessoal, não tem problema. Se você já tava trabalhando, né, em uma build de assassinato, beleza, mas eu não. Então, isso que me impressionou e me deixou muito feliz com esse set, porque eu nunca tinha testado nada de assassino, cara. E na boa, meu, eu virei um hit kill. Sério, eu saí, galera, e fui testar, meu, era hit kill em todo mundo, no melhor estilo stealth possível, cara. E isso que eu digo, obviamente, né, pra stealth, assassinato, pegar o cara, né, matar por trás e tal, enfim. Vocês estão ligados, né? Cara, Will, um abraço, meu nego. Eu tenho certeza que você vai adorar essa skin. Pra quem não conhece, né, o Will é parceiro do canal, tem um canal só de stealth, e o link tá na descrição, eu sei que ele vai gostar disso aqui, mano, eu tenho certeza. E vocês também conheçam o canal dele, que é Federal. Bom, galera, é claro que o pacote trouxe também uma arma, meu, e uma espada linda, né? Na minha opinião, aí, é a... é, eu acho que é a primeira katana, né? Eu acho que é a primeira katana do game. Se teve outra, assim, tão semelhante, eu não vi, não achei, pelo menos. Mas tá aí, ó, a lâmina do efêmero. Cara, ela é muito bonita, tá? E assim como outras armas no game, né, ela emana aí uma luz própria e tal, que, claro, de noite fica muito mais bonito e notável, né? Bom, os atributos dela é o seguinte, pessoal. 17 de dano de assassino também, 25% de adrenalina por crítico, tá? E 25% de dano de assassinato, mas... Menos 15% de resistência a dano corpo a corpo. Então, se você for lá batalhar com os malucos aí, tem que tomar cuidado quando usar essa arma aí. Mas pra assassinato, meu, incrível. Pra fechar, a nossa montaria, cara. A montaria exótica dessa vez aí fica por nome Fantasma. E, claro, que faz total sentido pra essa skin espectral aqui, né? Olhem só que bacana é o nosso Pocotó dessa vez, meu. No lugar de Krina, né, aí ele tem uma fumaça e tal. Meu, da hora. Curti e muito. Curti e muito. E esse set, galera, quebrou aí a ideia que eu tinha, porque vocês... Não sei se vocês lembram, né? No primeiro vídeo, a Ubisoft, quando ela... No primeiro vídeo que eu trouxe aqui, né? A Ubisoft, ela tinha mostrado aí o Alexios de noite, cara. Então, por isso que ele tava todo escuro, tal, fosforescente, pá. E depois, nas fotos de vazamento, vimos a Cassandra toda com a roupa branca, tal. E eu achei que era dois sets, né? Um diferente pra cada um. Então, aqui, corrigindo, vocês já viram que não, cara. Que é o mesmo set, só que ele fica de uma forma de dia e de outra forma de noite. Incrível! Mais uma vez, então, galera. Eu quero agradecer vocês que acompanham o canal, que estão aqui comigo dia a dia, né? Muito obrigado! Nosso vídeo anterior aí, tá chegando agora a marca de 10 mil visualizações em um dia e meio, cara. Isso nunca aconteceu no canal. Obrigado, pessoal. Obrigado! Aliás, quem não viu, dá uma espiada no card aqui em cima. E é isso aí, galera. Não se esqueçam também que temos aí um grupo... Um grupo não. Dois grupos de WhatsApp. O link tá na descrição, tá? Um é pra você que não é notificado pelo YouTube sobre o lançamento de novos vídeos. Vai lá. Que esse grupo não tem conversa, não tem nada. Ele só existe pra que eu possa estar divulgando cada vídeo que sai pra vocês, tá? E o outro grupo, obviamente, é pra nossa comunidade. Pra gente poder bater um papo gostoso, trocar dúvida, enfim. Espero você nos dois. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.